Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais alta O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Você viu só que amor, nunca vi coisas assim E passou, nem parou Mas olha só pra mim se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, até no mar O sol já vai cair, é seu olhar Parece acompanhado por tomar Você tem que ir embora A tarde cai Em cores que desfazam, escurecendo O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar, amei a luz E uma grande lua, saio do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E vem aquele beijo Aquele beijo E vem aquele beijo E vem aquele beijo Beijo Obrigado.